O arcebispo tradicionalista Marcel Lefebvre e quatro bispos sagrados por ele hoje são excomungados pelo Papa. É o primeiro cisma, a primeira divisão na Igreja Católica dos últimos 118 anos. Faz 20 anos que o arcebispo Marcel Lefebvre desafia o Papa, mas hoje ele declarou guerra aberta ao Vaticano. Apesar de um último apelo de João Paulo II, feito por telegrama, Lefebvre consagrou quatro bispos na Suíça sem autorização de Roma. O senhor Lefebvre está proibido de rezar missa e ordenar padre desde 75, quando foi punido por Paulo VI. O arcebispo ultraconservador não aceita as decisões do Conselho Vaticano II, continua a rezar missa em latim e adota a filosofia da Igreja Medieval. Para Lefebvre, Deus é a única verdade e todos os homens devem ser obrigados a aceitar a fé católica. Na cerimônia de hoje, em Econ, na Suíça, além do próprio Lefebvre, o único bispo presente era o brasileiro Antônio de Castro Meyer. O bispo emérito de Campos, no estado do Rio. Daqui de Roma, a resposta do Vaticano, o desafio de Lefebvre, foi rápida e fulminante. O monsenhor e seus quatro bispos recém-consagrados foram excomungados e declarados sismáticos, ou seja, criadores de uma nova igreja, separada da Igreja Católica. A decisão do Papa foi anunciada pelo diretor da sala de imprensa do Vaticano, Joaquim Navarro Valos. Eu perguntei a ele o que vai acontecer com Antônio de Castro Meyer. O porta-voz do Vaticano disse que as informações chegadas a Roma dizem que o bispo emérito de Campos estava presente, mas não consagrou os novos bispos junto com Lefebvre. Portanto, o bispo brasileiro não está incluído nesta excomunhão. Para este especialista em Vaticano, a decisão de João Paulo II era inevitável, apesar de dolorosa. É o primeiro cisma da Igreja depois de 118 anos, lembra o especialista, e o segundo depois da Reforma Luterana. Mas a decisão de Lefebvre foi um suicídio, afirma o vaticanólogo. O que assistimos hoje foi o nascimento de uma igreja morta. O destino religioso de Lefebvre e seus quatro bispos já está definido. Agora, dentro dos muros do Vaticano, a Santa Sé prepara um novo pronunciamento que deverá ser divulgado nas próximas horas, e que vai definir qual é o ponto de vista do Vaticano sobre os seguidores do Monsenhor Excomungado. O Vaticano ainda não decidiu se vai punir o bispo emérito de Campos no estado do Rio, Dom Antônio de Castro Meyer. Ele ajudou o Monsenhor Lefebvre na sagração dos bispos na Suíça. Dom Antônio diz que se sentiu no dever de consciência de participar da cerimônia, e que a Igreja Católica vive uma crise sem precedentes. Dom Antônio Meyer foi bispo de Campos durante 33 anos. Se aposentou em 81 e se tornou bispo emérito. Dom Antônio lidera um grupo de padres tradicionalistas no interior do estado do Rio. O atual bispo de Campos, Dom Carlos Alberto Navarro, lamentou a decisão de Dom Antônio de participar da sagração dos bispos. Pedida em Moscou a renúncia do presidente soviético... ... ...